Atualmente, 391 estudantes de baixa renda, matriculados no ensino superior ou técnico, são beneficiados com o programa da Prefeitura de Palmas, que custeia o valor das passagens no transporte público da cidade. Os valores que cada estudante recebe variam de acordo com a quantidade de aulas. Quem frequenta as aulas três vezes na semana recebe o valor mensal de R$ 33,75. Esse valor aumenta para R$ 45,00 para quem frequenta quatro aulas na semana. Quem vai à faculdade cinco vezes durante a semana recebe o valor de R$ 56,25. O valor máximo é de R$ 67,50 para quem frequenta seis aulas na semana. O valor economizado na passagem faz grande diferença no orçamento de estudantes, como a Gabriele. Ela é uma dos quase 400 jovens que são atendidos pelo programa. Porém, desde o retorno das aulas, em agosto, ela enfrenta dificuldades para recarregar o cartão, que é tão importante para os estudos. Eu necessito desse cartão, eu utilizo ele todos os dias, eu vou para a faculdade pela manhã e preciso do cartão, porque é o meio pelo qual eu pago a minha passagem para ir. Eu pego três ônibus para mim ir para a faculdade. Os estudantes procuraram a prefeitura para tentar entender e resolver a situação, mas a resposta que tiveram foi de que precisam ter paciência. Em áudio enviado para os beneficiados do programa, no dia 25 de agosto, o presidente da Fundação de Juventude disse que aguarda um parecer da Procuradoria-Geral do município e que isso poderia acontecer já no dia seguinte, 26 de agosto, há mais de duas semanas atrás. Sei que nós já estamos com o prazo do cartão de estudante, das recargas já deveria ter sido feita, mas o motivo é que nós não conseguimos fazer ainda, porque nós precisamos do parecer jurídico da PGM. PGM é a Procuradoria-Geral do município, que avalia todos os gastos, todos os processos que são executados dentro da prefeitura. Então hoje nós estamos esperando esse processo ser liberado da Procuradoria para poder efetuar o pagamento. Sim, peço mais um pouquinho de paciência, a gente está fazendo nosso compromisso, correndo, entendemos da responsabilidade que temos do compromisso, mas me dá mais um pouquinho de tempo para a gente conseguir fazer, a gente vai resolver já tudo de uma vez, aí vai estar tudo certinho até o final do ano. A Gabriele precisa ir cinco vezes na semana para a faculdade, e a última recarga feita pela prefeitura no cartão do estudante foi no mês de junho, outra deveria ter ocorrido no mês de agosto, após as férias. Mas já estamos em setembro, e sem o benefício, a Gabriele tem se virado como pode para continuar indo para a faculdade. O lado positivo, porque é o cartão de estudante, eu não vou ter tanto gasto como o cartão do cidadão, né? Então vou recarregando aos poucos, né? De R$ 20,00 em R$ 20,00, R$ 15,00, e assim, pedindo emprestado, até mesmo pedindo emprestado. Na minha turma mesmo, somos quatro beneficiadas com esse benefício.